Pessoal da RP, tudo bem? Estou aqui com ele, presidente Ubaldo do Capão Razo. Presidente, visando hoje a partida, empate em 0x0 contra o Iguaçu fora de casa, é um resultado positivo hoje ou você acha que estava para ter ganhado a partida? É óbvio que nós normalmente não jogamos para empatar, independente de jogar fora ou jogar em casa. As condições do gramado, o volume de chuva que caiu, não propiciaram a boa prática de um futebol. Em função do próprio tempo, a gente teve que se adaptar e jogar aquilo que a gente imaginava, aquém daquilo que a gente imaginava. Mas para o nosso planejamento, para aquilo que a gente desenvolveu desde o ano passado, para esse ano, trabalhando junto com os outros diretores, a gente está chegando em terceiro lugar. Está ótimo, agora nós vamos para um confronto direto contra o Pilarzinho. E se Deus quiser, com todo o respeito que a gente tem, vamos fazer dois jogos muito bonitos e dois jogos bem agradáveis para os nossos torcedores. E o resultado de hoje, eu acredito que fica mais em função da chuva. Perfeito, presidente. Agora sim, manda aquele abraço para o Pereira, o pessoal da RP Esportiva lá, que é muito seu fã. Manda aquele abraço e obrigado pela parceria com a gente. Um grande abraço, desejo sucesso, que vocês continuem sempre assim, que o trabalho de vocês cresça cada vez mais e podem contar conosco sempre que for necessário. Um grande abraço. Valeu, presidente Ubaldo, uma boa sorte na temporada. Obrigado. Valeu, obrigado.